Está começando pela TV Tudo de Bom, TV Web, o programa A Ilha Raiz, Tudo de Bom. Nosso programa apresenta variedades, como uma entrevista com o tenor Franklin Dantas, da nova geração cearense de cantores, e um passeio pelo Náutico Atlético Cearense, onde você vai ver a beleza e a suntuosidade de um clube no seu esplendor, transportado para os dias de hoje. Amém. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces, rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, lembrarei teu futuro então, sempre no meu coração. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares. Sempre no meu coração o teu nome guardarei, e na minha solidão, em minhas preces, rezarei. E se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, e se nunca mais voltares, pra ter fim os meus pesares, lembrarei teu futuro então, sempre no meu coração. E o nosso programa tem o prazer de receber o tenor Franklin Dantas, uma nova geração de cantores cearenses que despontam para o Brasil. Tenor erudito, tenor lírico, uma pessoa maravilhosa, e além do mais, professor de canto. Se você tem aptidão para o canto, você vai conhecer como pode estudar com o professor Franklin. Franklin Dantas. Salve, Arraes. Salve, Franklin. Franklin, é um prazer recebê-lo no nosso programa Tudo de Bom com a Ilha Arraes. É um prazer meu estar aqui com esses diletíssimos amigos, né, companheiros inefáveis, né, de tantas lutas e da defesa pela boa música no nosso estado. Franklin, o tenor lírico nasce com dor natural, ou ele tem que estudar, ralar muito para se transformar num tenor? Na verdade, é a junção das duas coisas, né, é a natureza mais muito estudo. Ele nasce baixo, ele nasce com a programação para depois da muda de voz se tornar um baixo, um barítono ou um tenor. E entre os tenores, depois, com o estudo, né, o caráter da voz dele vai se revelar. Se é um caráter ledheiro, se é um caráter lírico ledheiro, se é um caráter lírico ou se é um caráter lírico espinto ou dramático. Franklin, para as pessoas que estão em casa, que acompanham o nosso programa, você pode demonstrar o baixo, o barítono e o tenor? Bom, a voz, ela é muito elástica, a gente pode brincar, a gente pode mascarar os timbres, mas a voz natural, ela vai se revelar de uma forma diferente, né? Então, eu posso brincar, imitar um baixo, com aquela voz mais grave, mais grossa, mas não é a minha voz. Então, um baixo seria aquela... Mêmico de la patria. Um baixo seria, por exemplo, o... Oísis und Osiris herzen... Bem grave. Profundo, né? É, eu, na verdade, a questão, eu imito, mas dentro da minha limitação, eu não vou descer e eu vou estar mais mascarando a cor do que fazendo o som, propriamente, né? E isso aqui que eu faço, ah, o Franklin tem graves. Sim, eu tenho, mas eu não posso usá-los no teatro porque a voz simplesmente não corre, né? Um barítono seria a voz do diletíssimo amigo, né? Aquela voz, a voz... O barítono tem a... Tem uma voz viril, olha aí, rapaz. Beleza! Que beleza! Estou muito feliz com a sua declaração, meu nobre! É uma voz viril, é uma voz, né? Votre truas, vacilão, 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 né? Aquela coisa do toreador, do... Então, tem vários personagens maravilhosos para o barítono. Chega a ser a voz intermediária. É a voz intermediária, é a tessitura média. Entre? Entre os baixos e os tenores. Tenor? Tenor tem voz de rapazinho. Certo. Tenor tem voz de rapazinho, é voz de... Mais aguda, né? A voz mais aguda. Tinha um maestro, Sérgio Maniani, que quando tenor, quando não imposta muito, fica... Fica aquela voz assim, meio gasguita, meio não sei o quê. Aí o Maniani falava, mas filho, não me canta com esta voz de jornaleiro. Mas demonstrando o tenor, como seria? Seria. Que seria um tenor lírico. Franklin, o Ceará, que foi pródigo em apresentar Alberto Nepomuceno para o mundo, o primeiro brasileiro a escrever uma ópera, o Brasil conhece a ópera através de Alberto Nepomuceno, não é isso? Não, Carlos Gomes. Carlos Gomes também, mas o Nepomuceno fez ópera também, né? Nepomuceno fez ópera também. Inclusive, este ano, que nós comemoramos 150 anos do nascimento de Alberto Nepomuceno, no mundo inteiro e no Brasil inteiro estão sendo montados concertos da autoria de Alberto Nepomuceno. E em São Paulo, está na programação, estão fazendo a BUL, que é uma ópera de Alberto Nepomuceno. Alberto Nepomuceno fez poucas óperas, mas bastante significativas à época. À época em que ele foi diretor da Escola Nacional de Música, foi muito provavelmente professor também de Vila Lobos, e o grande incentivador de Vila Lobos. Então, o Nepomuceno compôs ópera também, mas o grande compositor de óperas brasileiro... Cearense, nascido em Messejana. Olha só. Alberto Nepomuceno era filho do organista da catedral daqui de Fortaleza. Franklin, no momento atual em que a música brasileira talvez passe até por uma crise de qualidade, você vê perspectiva para quem gosta do canto lírico, ser aceito de bom grado pelo público? Existe público para o canto lírico, para a ópera, para a opereta aqui no Ceará? Eu acredito que sim, existe público, mas o que eu percebo é uma falta de conhecimento muito grande. E quando se construiu uma barreira, se constrói e desconstrói de vez em quando, mas uma barreira que não é exatamente, que não era para existir entre o erudito e o popular de uma forma muito forte. Assustou as pessoas que gostam do popular a querer gostar da ópera. Não, porque cantar bem, para cantar bem, seja música lírica, seja música popular, as pessoas usam a mesma ferramenta. É a voz, é o corpo. Então existem bases aí que a pessoa tem que estudar, ela tem que saber respirar, ela tem que projetar a voz. Não é porque vai cantar popular que a voz não tem que estar projetada na máscara, talvez a pressão seja um pouco menor. Uma coisa é a técnica, outra coisa é a estética do estilo. Eu não vou cantar bossa nova da mesma forma como se canta a ópera. Perfeito, é claro. Agora eu queria que você deixasse aqui o telefone, o endereço, se possível, para as pessoas que querem estudar canto, já que você ensina canto com maestria. Tá bom, muito obrigado. O meu telefone é 88199481, o código daqui de Fortaleza 85. E eu estou disponível a ajudar as pessoas que quiserem descobrir um pouquinho sobre a técnica vocal. Muito bem. Conversamos aqui com o Franklin Dantas, meu amigo particular, o meu tenor predileto aqui no Ceará, e o meu queridíssimo intérprete de canções belíssimas, juntamente comigo e Aila. Foi um prazer tê-lo aqui, Franklin. Prazer é meu, e a hora que chamar para cantar, para falar, para aplaudir, é só chamar. Um abraço. Um abraço. Na nossa sala VIP, um momento de música internacional. A nossa sala VIP, um momento de música internacional. A nossa sala VIP, um momento de música internacional. A nossa sala VIP, um momento de música internacional. Amém. 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 Nós vamos mostrar para você a suntuosidade, a beleza arquitetônica deste clube maravilhoso que é o Náutio Atlético Cearense, que completou agora 85 anos de existência. Foi fundado em 1929. É um clube de tradição do nosso estado e que você, ao ver essas imagens, vai desejar ser sócio como eu sou. Vem comigo, Claudinho. Amém. 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 Um sonho rebeldeitano, coberta de flor, a la virga e morena. Granada, tu tierra está llena de lindas cobertas, de sangue, de sol. Amém! E nós ficamos por aqui. A todos, um beijo. E voltamos na próxima semana com mais um programa Tudo de Bom com a Ila e a Raiz.